A UFSM recebeu a imprensa local e regional no dia 17 de dezembro para uma coletiva. O reitor e o vice-reitor professores Paulo Burman e Luciano Schuch apresentaram um balanço do ano de 2019 com destaque para as ações implementadas e os resultados obtidos diante do cenário de dificuldades orçamentárias vivenciado pelas instituições de ensino superior. A UFSM está presente em quatro cidades do estado e envolve 27.577 alunos, 2.078 professores, 2.681 técnicos e 1.013 funcionários terceirizados. Sobre os impactos econômicos da UFSM para a região, a gestão destacou que anualmente apresenta um gasto médio de 30 milhões de reais com empresas gaúchas. Desde 2013, 1.079 empresas do Rio Grande do Sul foram contratadas pela universidade. O impacto também se dá na capacitação de recursos para projetos via fundação de apoio, a FATEC. De 2013 a 2017, foram cerca de 42 milhões de reais para projetos que envolvem 266 docentes. O desempenho da universidade na área de inovação e empreendedorismo também foi destaque da coletiva. São 25 startups encubadas via agência de inovação e transferência de tecnologia. Elas geram 156 postos de trabalho e em quatro anos já faturaram 4 milhões de reais. A UFSM já graduou 30 empresas que atuam no mercado nacional e internacional. Burman também destacou o fato da UFSM ser uma das universidades mais inclusivas e diversas do mundo, conforme apontou o ranking University Impact de 2019. Em relação ao hospital universitário, a gestão destacou a relevância para a comunidade de toda a região. A redução constante de investimento em saúde pública ampliou a demanda por atendimento do USMI, que continua em lotação máxima. Trata-se do único hospital da região que atende integralmente através do SUS, com mais de 15 mil internações por ano e é referência para mais de um milhão de pessoas. As informações completas, como o desempenho da universidade, índices, rankings, impacto regional e previsões orçamentárias, podem ser conferidas na reportagem do site ufsm.br.